Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Pra quem não tá sabendo, eu tô fazendo live lá na StreamCraft. Primeiro link aqui da descrição. Ontem a gente bateu 45 pessoas lá assistindo. E seria muito bom se hoje a gente bater 50, cara. Pô, puderem me dar aquela força lá. A gente ganhou 130 seguidores ontem, se eu não tô enganado. E a galera tá gostando muito da plataforma, velho. Até printei na hora que o cara falou esse comentário aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu garanto que muita gente aí também tem um certo preconceito com a StreamCraft. E por isso não assiste, mas passa lá, cara. É boa a plataforma, confia em mim. Ainda mais se você assiste pelo celular. O aplicativo é bem bom, cara. Recomendo vocês assistirem pelo celular também. Porém, mesmo assim, primeiro link aqui da descrição. Segue lá que quando esse vídeo acabar, eu vou estar em live, hein? Quando esse vídeo aqui estiver saindo, eu vou abrir uma live. Então, quando você acabar de assistir, pode correr lá pra assistir. E no vídeo de hoje aí, rapaziada, eu quero citar uma parada aqui que aconteceu hoje. Eu peguei até meio de surpresa, sim. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que eu vejo isso, né? Que, tipo, que isso acontece, na verdade. Que é meio que Tony Boy e Blackouts fizeram umas pazes. É, vocês vão entender o que eu tô falando. Hoje de madrugada aí, eu tinha acabado de finalizar a live. E fui olhar o que tinha de bom aí na plataforma lá. E, cara, eu vi o Tony Boy streamando. Eu falei, tá, vamos ver o que tem de bom aqui na stream do Tony Boy. E, cara, ele tava jogando com o Blackouts. What the fuck, mano? É, pra quem não tá ligado, há mais ou menos um mês atrás, eles tiveram uma tretinha aí, lá no Twitter. Envolvendo aquela polêmica do Blackouts lá com o Haki, que eu já citei várias vezes aqui no canal. Ah, onde eles ficaram trocando umas farpas ali no Twitter. Um desmerecendo o outro e pá. Ah, sei lá, mano. E nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês aí que eles voltaram a se falar, digamos assim. E eu vou dar a minha opinião sobre isso. Ok, bora lá. Primeiro teve essa live de ontem aí, como eu falei. Ah, eles estavam jogando lá. Eles até citam aí essa treta na live deles, tendo a entender que assim, eles não tinham nada. Foi só uma discussãozinha boba mesmo. E hoje, o Tony Boy postou um Twitter aí, cara. Twitter não, ele postou um tweet. E hoje o Tony Boy postou um tweet aí, né? Falando sobre isso, sobre o duo, né? Sobre o duo com o Blackouts. E o tweet do Tony Boy dizia aqui, ó. E hoje foi marcado o fim do maior troll da história. Aí uma sigla ali, dizendo que ele tá rindo muito. Aí ali tá a fotinha dos dois ali no duo do Fortnite. Eles estavam jogando Fortnite lá na live, como eu disse. E isso foi printado de lá. Tá, o que deu a entender esse tweet aí? É que ele quis dizer que foi meio que forjada essa treta, saca? E isso faz bastante sentido. Até eu disse lá no vídeo que eu fiz sobre. Falando isso, podendo ter sido forjado pra farmar views e tal. E isso acontece muito. Acontecia muito isso na época do Minecraft, velho. Youtubers, digamos, famosos, né? Tretavam entre si ali. Mas na verdade eram todos amigos, só tretavam pra farmar view um no outro. E isso acontece direto no YouTube. Direto, direto. E cara, eu não acredito que essa treta aqui tenha sido forjada. Eu acredito que eles tenham realmente discutido ali. Ah, eu não vejo motivo pra não discutir. Os dois, eu acho, dois cuzões bem desumildes. Sei lá também, se eu fosse um pro, talvez eu fosse também. Eu não sei, velho. Eu não sei até onde meu ego seria influenciado pelo meu gameplay, tá ligado? Eu falo isso porque eu não jogo bem. Talvez se eu jogasse bem, eu fosse igual a ele, sei lá. Eu só acho os dois muito desumildes. Eu não achava isso do Tony até começar a ver algumas coisas dele. Acompanhar ele um pouco mais. Eu achava isso mais do Black. Porém, depois de assistir bastante o Tony aí, eu acabei achando isso um pouco dele também. Tá, mas aí como eu disse, eu acho que a treta deles ali, né? Foi, não foi forjada. Foi realmente uma discussão. Cara, eu acho que as pazes foram forjadas, tá ligado? Tipo, é, vocês vão me entender. Tipo, eu acho que, ah, se eles forem amigos, jogarem em duo, tá ligado? Isso vai gerar visualizações pros dois. Meio que eles já tretaram, já deu visualização pros dois. Agora eles tão fazendo as pazes, vai dar visualização pros dois por fazerem isso, entendeu? Cara, é bizarro, velho, de pensar. Mas é uma baita estratégia, velho. Mas é isso, guys. Eu acho que, tipo, tá mais que certo. Por mais que, sei lá, qual o motivo das pazes deles, tá ligado? Tipo, eu não sei se eu fosse tretar com um cara assim na net, que eu nunca falei antes. Eu ia, do nada, procurar ele pra conversar, tá ligado? Ah, só se eu tivesse algum interesse nele, alguma parada assim, senão eu não tava nem aí, velho. Não sei, é a minha opinião, claro. Mas, sei lá, talvez os dois aí acabaram achando algum comum aí pra serem amigos. É, mas é isso, guys. Independente aí do qual for o motivo pra eles voltarem a se falar, se essa trinta foi forjada ou não. É bom que tenha eles dois juntos aí, porque, cara, são dois players que jogam muito. E a comunidade de Fortnite tem que se manter unida, velho. E, cara, a minha opinião, eu acho a comunidade de Fortnite bem boa, cara. Eu não acho que seja tóxica nem nada. Claro, tem, tipo, pessoas com opiniões diferentes, só isso. Mas eu não acho que seja algo tóxico. Sempre que tem algum problema com o jogo, todo mundo se junta lá pra falar com a Epic e pá. Eu acho isso bem legal. Só acontecem umas tretas e uns desentendimentos às vezes, mas isso vai acontecer em qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer jogo. E é bom ter eles juntos aí, jogando duo. Quem sabe até um dia no mesmo time, os dois jogam muito mesmo. Imparáveis aí, o duo, velho. Só que seguindo separados aí pela torreta que botaram no jogo, porque, meu Deus, aquilo tá forte. Mas é isso, guys. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal, deixa um like, um deslike se gostou ou não do vídeo. Passa aqui na descrição. O primeiro link é a minha live. Eu vou estar fazendo live agora, quando esse vídeo tá saindo. Me siga no Twitter. E eu acho que é só isso mesmo. E falou!